Fala jovens, eu sou o Babiche, e no vídeo de hoje eu falo aqui da cidade de Tupã, interior de São Paulo. Tupã é a cidade vizinha de Barça, aqui é a maior cidade da região, é mais próxima, né? E eu precisei, eu vou ter que fazer uma cirurgia, daí eu precisei vir aqui hoje pra mexer em algumas documentações, inclusive aqui é onde eu estudo também, minha cidade não tem faculdade, daí eu queria conversar com vocês hoje sobre gratidão, sobre agradecer pelas coisas, e agradecer cada conquista, independente se ela, se é algo grande ou não, porque pra outras pessoas podem ser, pode ser algo pequeno, pode ser algo irrelevante, mas pra gente pode significar muita coisa, né? Ontem mesmo, eu recebi uma mensagem, dizendo que o canal tinha atingido a marca de 100 inscritos, e foi dois dias depois que eu criei o canal, eu atingi 100 inscritos, e tem gente que vai ouvir isso e vai dar risada, falar, pô, mas 100 inscritos não é nada, né? Isso aí, tem gente que tem não sei quantos mil, tem milhões e sei lá o quê, mas pra mim foi uma conquista boa, pra você que tá ouvindo aí, pode ser algo pequeno, algo insignificante, mas pra mim foi algo legal, porque é algo que eu batalhei, eu gravei, eu editei, tive que aprender algumas coisas, e alcançar esse número, mesmo que minúsculo que seja, traz uma alegria. Eu acho que nós devemos agradecer pelas pequenas coisas, porque eu vejo gente aí que fala, pô, mas você tem uma Harley Davidson, aí fica fácil fazer as viagens, fica fácil ir pra tal lugar, fica fácil ir acampar, mas... mas aí a pessoa às vezes tem uma moto lá, e... e não agradece, sabe? Ela fica... fica olhando as coisas dos outros, e desejando as coisas dos outros, falando que a vida dos outros é mais fácil, que as conquistas dos outros são mais fáceis, e não é assim, galera. Então, jovens, não é assim que funciona, sabe? Eu acho que... que você começar a enxergar aquilo que você tem disponível no momento, e saber aproveitar aquilo, você vai começar a ser mais grato às coisas, e vai começar a curtir também. Você não precisa ter uma Harley Davidson pra fazer uma viagem, você não precisa ter uma Harley Davidson pra acusar o país, pra ir acampar, pra fazer os rolês que eu faço. Você pode fazer isso com a moto que você tem, com o veículo que você tem, você pode fazer de bicicleta, se você quiser, você pode ir acampar a pé, sabe? Que eu acho que deve ser um rolê muito louco também. Eu vejo uns vídeos aí de... de umas pessoas que saem pra acampar, que sobem colina aí, sobem montanha, e isso aí não dá pra fazer de Harley Davidson, sabe? E eu acho muito louco. É algo que eu pretendo fazer também, mas só que... eu não fico invejando essas pessoas que moram perto do mar, que moram perto de uma montanha, que moram perto de uma paisagem legal, sabe? Eu tento tirar o proveito daquilo que eu tenho disponível. Eu nunca tive... eu não nasci com uma Harley Davidson, né? Eu comecei a ter contato com um moto de uns anos pra cá, com esse tipo de moto. E eu comprei a Harley faz dois anos só. E antes disso, eu tirava meus rolês com as outras motos que eu tinha. Inclusive, eu queria até ter feito uma viagem com uma B100 que eu tive, mas acabei deixando pra depois, deixando pra depois, e vendi a moto sem fazer a viagem. Então assim, eu acho que a gratidão, ela é bem importante na vida de todo mundo. você parar de invejar as pessoas e começar a ser grato por aquilo que você tem, você começa a curtir mais, você começa a aproveitar mais, e... você começa a enxergar as coisas diferentes. e você começa a ver o mundo de um jeito diferente. A partir do momento que você começa a perceber que você não precisa ter uma Harley Davidson pra dar um rolê legal, você pode fazer isso com o veículo que você tiver. Se você não tiver veículo também, você pode fazer isso a pé. Ô rapaz, vai pra lá. É... Aí, essas ruas aqui terminam assim, pra falar, né? Até aqui ela vai, mas daqui pra lá tem que subir. E... Então acho que saber aproveitar é... é melhor do que você ter dinheiro. Do que você ter as coisas. Porque não adianta nada também você ter uma Harley Davidson, você ter dinheiro. E... Isso também não significa que tem... quem tem a Harley Davidson tem dinheiro, tá? Porque eu tenho uma Harley e não tenho um custão no bolso. É... Mas quando você... Não adianta nada você ter tudo isso e não saber aproveitar as coisas. Sabe? Ficar... Ficar pensando como seria se você tivesse tal coisa, se você fizesse tal coisa, deixa eu virar aqui. É... sabe? Eu vejo que as pessoas elas ficam sonhando muito com a vida que elas querem ter, mas acabam esquecendo de viver a vida que elas têm. É... Independente de... de situação econômica, situação financeira da pessoa, ela pode curtir um rolê legal. Ela pode simplesmente sentar no banco de uma praça com os amigos ou até mesmo sozinho e ficar curtindo lá, ô. o rolê é sei lá ver o céu. Cara, a coisa que eu gosto muito de fazer e que é de graça eu consigo fazer em qualquer lugar é... é curtir o pôr do sol. Sabe? Parar num lugar aí sozinho e ficar vendo o pôr do sol. Eu acho muito lindo. E... pra isso eu não preciso ter dinheiro, não preciso ter Harley Davidson. Eu acho que... parar de reclamar e começar a agradecer as coisas começam a fluir melhor. Eu morro de vontade de ir pra Noruega pra... pra ver a Aurora Boreal. Eu acho que deve ser uma das coisas mais lindas do mundo ver aquele espetáculo. Mas eu não consigo fazer isso agora. Não tenho condição, não tenho dinheiro. Eu vou ficar me lamentando por quem tá lá curtindo esse rolê agora? Não. Eu vou parar num lugar aqui e vou curtir o pôr do sol que é o que eu tenho disponível. É o rolê que eu acho massa. Eu não vou precisar gastar pra isso. Não vou precisar de moto, vou precisar de carro. E... vou aproveitar. Aí quando eu tiver condição eu vou pra Noruega ou qualquer outro país que tenha Aurora Boreal e curto o rolê lá também. o... de dinheiro não é... não significa que você vai ser feliz não significa que você vai conquistar alguma coisa. Você pode conquistar bem imaterial. Mas... isso não significa que vai te trazer felicidade. Se fosse isso não existia tanta gente com dinheiro aí com depressão, não é mesmo? é isso aí. Queria bater um papo aí com vocês sobre... sobre essa gratidão. Como eu disse eu fiquei muito feliz de alcançar a marca de 100 inscritos ontem. E... isso aí pode ser pouco pra muita gente mas pra mim foi uma conquista. E... se vier mais será bem-vindo. Se não vier também eu tô feliz por ter conquistado isso aí. Mas... a gente sempre trabalha pra conquistar um melhor, né? Deixa nos comentários aí, pessoal. se vocês são gratos por aquilo que que vocês têm por aquilo que acontece na vida de vocês. Ontem eu fiz essa pergunta no meu Instagram teve pessoal que tirou o sarro, né? Pela quantidade de inscritos tudo mas também teve gente que me falou que que fica grata que fica feliz quando consegue comprar uma bala. sabe? É... acho que valor financeiro aí é não é tão importante mas o o valor aí saber valorizar aquilo que você tá conquistando saber valorizar aquilo que você tem é... isso é importante. deixa aí nos comentários galera é... é... se vocês conhecem alguém que sempre reclama de tudo alguém que nunca tá feliz com nada alguém que não agradece por aquilo que tem alguém que sempre fica achando que que precisa disso ou daquilo pra conseguir ser feliz o que que vocês acham disso comente aí bom jovens esse foi o vídeo de hoje eu quis falar um pouco sobre gratidão porque eu costumo ser grato por tudo aquilo que acontece na minha vida independente de religião ou não então jovens eu acredito que independente de religião ou não se você é uma pessoa religiosa ou não a gratidão ela é algo muito importante na vida das pessoas saber agradecer aquilo que tem parar de lamentar parar de ficar invejando a vida das pessoas parar de ficar pensando que só vai ser feliz se tiver isso ou se tiver aquilo você pode ser feliz com o que você tem no momento você pode ser feliz com o que tá disponível ao seu alcance agora você não precisa você não precisa comprar uma Harley Davidson pra ser feliz você não precisa comprar uma uma moto esportiva pra ser feliz a felicidade ela não tá ligada a bens materiais eu acho que quando você conquista esse pensamento você acaba expandindo um pouco a sua mente você acaba pensando um pouco diferente e assim você consegue aproveitar cada vez mais o que a vida lhe oferece beleza esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado aí comenta compartilha dá aquele like pra ajudar o canal eu sou o Babiche e bora curtir a vida o que a boa a 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 Legenda por Sônia Ruberti